E eu quero começar soltando aqui uma nota de repúdio. Quatro senadores assinaram essa nota de repúdio, que eu vou distribuir para a imprensa brasileira, porque, senhor presidente, foram dois requerimentos que deram origem a essa CPI. Um de autoria do colega senador Randolfe Rodrigues e outro a minha, assinada por mais senadores, 45 senadores. E ambas visavam investigar o governo federal, a minha também, mas apenas a minha visava também investigar as verbas federais enviadas para estados e municípios. E assim, não ocorreu, só um requerimento foi analisado aqui, foi aprofundado aqui. Então, essa nota de repúdio, que eu vou ler um trecho dela, a simples verificação das atividades desenvolvidas pela CPI ao longo dos seus mais de cinco meses de atividades, mostram que os objetivos almejados do meu requerimento não foram considerados, olha que desrespeito, ou alvo de qualquer ação concreta. Em que, pese a importância da apuração de eventuais ações ou omissões do governo federal, no âmbito da tragédia da Covid-19, essas não poderiam ter sido os únicos propósitos dessa CPI. Com efeito, por conta dessa visão, deliberadamente milpe, do grupo majoritário de senadores que compõem aqui essa comissão, deixou-se de investigar os bilhões de reais de verbas federais repassados a estados e municípios. O que dizer, senador Marcos Rogério, da omissão nossa aqui sobre os 48,7 milhões de reais referentes à contratação com dispensa de licitação e com pagamento antecipado pelos estados consorciados do Nordeste, tal do consórcio Nordeste, que 300 respiradores em face da empresa Repcare, que comercializa produtos à base da droga, da maconha, esses aparelhos jamais foram entregues, até hoje. E os valores nunca devolvidos ao povo nordestino. Eu venho denunciando isso aqui há mais de um ano. Não é coisa de CPI, não. Há mais de um ano. E como não lembrar da compra pelo governo do Amazonas de respiradores junto a uma adega de vinho? Tivemos ainda o caso da compra e não entrega de 200 respiradores fantasmas por 33 milhões pelo governo de Santa Catarina. Sabe onde é que esse dinheiro foi parar? Povo brasileiro, sabe onde é que esse dinheiro foi parar? Em casa de massagem. Essa CPI virou as costas para esses escândalos de corrupção. Tão chocantes quanto essas transações espúrias já citadas até aqui, temos a operação que originou o falso negativo da Polícia Federal, no Distrito aqui de Brasília, Distrito Federal, onde uma loja de brinquedos foi escolhida para fornecer 90 mil testes por R$ 16 milhões. Ademais, a presente CPI ignorou por completo as mais de 69 operações deflagradas pela CGU em estados e municípios, num montante de R$ 4 bilhões, prejuízo efetivo de milhares de reais, se omitiu também em relação a mais de 100 operações pela Polícia Federal em 26 estados brasileiros, cujas cifras representam R$ 3,2 bilhões. Aí vem peculato, corrupção passiva, prevaricação, contratação direta e ilegal, uma série de crimes aqui. Essa CPI, repito, correu, se acorvardou, se apequenou. Além disso, se caracterizou essa Comissão Parlamentar do Inquérito por ter dois pesos e duas medidas no que se refere à diferença de tratamento dada aos depoentes, sejam oposicionistas ou favoráveis a políticas governamentais. Para aqueles que colaboram, que confirmam as narrativas do G7, o tratamento cordial, gentil e polido. Já para aqueles que ousavam enfrentar o grupo majoritário, os depoimentos nos remetiam àqueles tomados nas deploráveis delegacias de polícia, como se criminosos fossem. E se nojou o povo brasileiro. E se nojou o povo brasileiro. Desta forma, fica claro que a presente CPI pecou por não atender os fins propostos em sua origem, por não recepcionar a sua completude e os requerimentos apresentados por mim. E aí Obrigado.